Vamos lá, Dorival Caymmi, Saudade da Bahia. Saudade e ilusão, ai, se eu chutasse hoje eu não sofria, ai, essa saudade dentro do meu peito, ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Põe-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz, que teve que desabafar, dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Vejam que situação e vejam como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz.